MÚSICA O vaqueiro da fazenda é quem se monta primeiro No seu cavalo castanho bonito e muito ligeiro E vai ao campo pensando na filha do fazendeiro Corre dentro da catinga rolando em cima da cela Se desviando de espinho, unha de gato e favela A boia em verso falando da beleza da donzela Diz ele no seu apoio ou vaca mansa bonita Tem no lugar do chocalho um lindo laço de fita Seu nome é Rosa do Prado, Mimbo de Carmelita Quando se juntam os vaqueiros em frente a casa caiada Um cabra de voz bonita sai cantando uma torrada Que a filha do fazendeiro fica logo apaixonada Carmelita quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de couro começa no desespero Mamãe deixa eu ir embora na garupa do vaqueiro O vaqueiro adoecendo joga seus coros na cama Pelo campo o gado honra como quem por ele chama Na porteira do burrá a terra toda bezerrama Dizem-me quando eu morrer coloquem no meu caixão Meu uniforme de couro, perneira, chapéu de blão Pra eu brincar com São Pedro nas festas de apartação Não esqueçam de botar as esporas e o chapéu O retrato do cavalo que eu sempre chamei xexel Pra eu brincar com São Pedro nas vaguejadas do céu Dizem-me quando eu morrer não quero choro nem nada Quero meu chapéu de couro e uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas foi o rei da vaquejada Termino me despedindo das serras dos tabuleiros Dos grudilhões, das chapadas de todos os bons vaqueiros Dos currais e das bebidas de todos os fazendeiros Dizem-me quando eu morrer não quero choro nem nada Tem no ச é com potência Saberás meu chapéu skeptical Quando eu morrer não quero choro nem nada Com as letras bem bom chuss noboro Suatht shaken Em seu lugar Para não員 O que eu vencuo Por mais En seu lugar Obrigado.